A edição de fevereiro da revista Em Discussão trata do tema financiamento da saúde pública. É um tema que teve no foco dos debates do Congresso no ano passado, especialmente depois que chegou aqui o projeto de lei do Movimento Saúde Mais 10, que pede 10% da receita corrente bruta da União, destinados para o financiamento do Sistema Único de Saúde. Essa proposta teve em discussão especialmente numa sessão temática organizada pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, que teve como presentes o ministro da Saúde de então, o Alexandre Padilha, e a ministra do Planejamento, Miriam Bilchior. Outras soluções para o financiamento da saúde, como aumento das verbas de emendas parlamentares para o setor, aumento da destinação dos royalties do petróleo, que já está previsto para o setor, estavam em discussão. Todas essas informações e o estado do debate e do sistema de saúde brasileiro podem ser encontradas na revista. A revista tem 84 páginas, tem as fontes de informação necessárias para se chegar a mais conhecimento acerca desse tema, as propostas legislativas em debate, como são os sistemas de saúde em outros países, como Canadá, China e Cuba, por exemplo, e o que a gente pode então fazer de diferente para que o sistema de saúde público brasileiro consiga finalmente atingir essa sua missão institucional e constitucional, que é dar uma saúde de qualidade para todos os brasileiros em sua integralidade.